Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado, tem uma fã número 1 aqui que tá me olhando aqui, dona Cindy. Muito obrigado galera, por todos os likes, por todos os comentários, né, bora lá rumo a 10 mil inscritos. E aí nós vamos ter um sorteio de uma bela miniatura do Velozes Furiosos, um Skyline azul, né, que é do Velozes Furiosos 4, o último vídeo aí, teve uma galerinha que acertou, hein, parabéns vocês aí que acertaram, ó. Tem uns que falam que eram dois, mas esse azul ele apareceu no filme Velozes Furiosos 4, tá galera? Então, parabéns aí às pessoas que acertaram, muito obrigado por todos os comentários, e se você quiser participar aí do sorteio, eu vou deixar no cart, né, não sei que lado que vai entrar, desse lado ou desse. Mas no final do vídeo é só clicar lá e assistir pra você ver se você gosta dessa miniatura que vai ser sorteada, e aí você vai lá no nosso Instagram, sempre eu deixo abaixo aí no link, e aguarde aí chegar a 10 mil inscritos para participar, tá galera? Não tem nenhuma burocracia, não tem nenhuma burocracia, chegou a 10 mil inscritos, a única exigência é estar no Instagram, por quê? Porque eu não tenho como sortear em outro lugar, tem que ser pelo Instagram, tá? Então, sempre eu deixo o link abaixo aí, aí quando chegar a 10 mil inscritos eu vou postar uma foto específica, você vai comentar essa foto e através desses comentários vai gerar quem vai ser o ganhador, né? Vai ter o sorteio, que ele pega por comentários, ele seleciona um comentário e aí essa pessoa vai ganhar essa bela miniatura, que é do Velozes Furiosos. Tá ok, galera? Tá com o nome personalizado do canal, quem quiser assistir o vídeo ou não assistiu, basta olhar aí no final e depois no encarte, não sei se vai estar lá do direito ou esquerdo, mas no final do vídeo vai estar lá, basta você assistir e se você gosta da miniatura, participe, porque pode ser sua, né? É um brinde meu, respeito a vocês e agradecimento aí pelo apoio no canal aí, pelos comentários, likes, pela ajuda, né? Tá bom, meus queridos? Se você quer um, faça um tour no canal, tem bastante vídeos tops, bem legais, então aproveite, faça um tour aí que eu creio que você vai gostar bastante. Tem vídeos de miniaturas de Fórmula 1, vídeos de jogos de Fórmula 1, temos miniaturas 1x18, temos eventos de carros antigos, temos eventos que nós fomos de miniaturas, só que tá bem lá atrás no canal, tem ferrorama, tem helicóptero, galera, tem muitos vídeos legais mesmo aí no canal, dá uma olhadinha que eu creio que você vai gostar, tá bom? É isso aí, vamos lá pro vídeo que tá bacana, espero que vocês curtam, deixe seu comentário que você assistiu esse vídeo, se você gostou dessas miniaturas que eu estou trazendo pra vocês. E bora lá, galera, compartilhe o vídeo aí com os amigos, com os pais, pede pra se inscrever, pra nós chegarmos a 10 mil inscritos logo, que a gente tá fazendo esse sorteio, dessa bela miniatura aí, pra um de vocês levar pra casa. Fiquem com o vídeo, galera! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto